Todo momento sorrindo, a aparência é calma Podendo ocultar todo o meu desprezo e raiva Te dando esperança e tirando sua vida Realizando meu dever como Hashira Respira, mostrando o poder do conhecimento Inspira, matando Ones com o meu veneno Morrendo rápido ou lento, da forma que eu quero Domínio da ramificar, respiração do inseto Injeta o veneno em você, com a dança da borboleta Outro veneno letal, com a picada de abelha Bota aqui em sequizade, com a dança da centaupeia Ataco pontos fracos totalmente, tamanho e velocidade Bofurando tipo, tipo uma nivela Vem giro, você foi o primeiro a perceber A raiva que sinto, não pude esconder Conta do mundo, o mundo vejo de morte Não quero que aconteça no inferno Porque até na morte eu fui forte, yeah, yeah